Deputado Carlos Jorginho. Boa tarde a todos, boa tarde, General Santos Cruz, não sei se se recorda, mas estivemos algumas vezes juntos, sou vice-líder do governo na Câmara, o Major Vitor Hugo em alguma oportunidade nos apresentou, então digo aqui já de antemão que não tenho nada contra a Vossa Senhoria, vim aqui muito mais para minha primeira participação efetivamente nessa comissão e também para responder algumas questões que estão sendo faladas aqui, ouvir também. E é necessário aqui que nós façamos uma diferenciação do que é fake news e o que são ataques virtuais, porque me parece aqui que não estão tratando de fake news, só ouvi falando de ataques virtuais, ataques que muitas vezes são da democracia, óbvio que existem excessos, os excessos devem ser coibidos, inibidos, através da justiça, a calúnia, a difamação, ela deve ser sim coibida, mas certos ataques são da democracia e isso já vem de outros governos, até mesmo o governo PT tinha a sua própria milícia virtual. A própria deputada Lídice da Mata falou aqui do Felipe Martins e fez uma fake news, porque ela disse que o Felipe Martins em algumas oportunidades atacou o general Santos Cruz enquanto ele estava no governo, isso não é verdade. Para vocês terem uma ideia, é o único tweet, e isso basta fazer aqui uma pesquisa rápida no Twitter, em que vocês vão ver que o Felipe Martins fala a respeito do Santos Cruz, em que ele diz que, em entrevista à época, o ex-ministro Santos Cruz desmentiu o factóide de que houve tentativas de financiar blogs conservadores com dinheiro da SECOM ou de criar um programa para o professor Olavo de Carvalho na EBC, fato que ele mesmo já falou aqui, já respondendo ao senador Humberto da Costa. E quem espalhou essas mentiras já se retratou e noticiou o desmentido, foi o único tweet que ele fez a respeito do general Santos Cruz. E se há alguma divergência na posição política, na forma de comandar uma secretaria, que era o que havia, eu não acredito que isso seja motivo para se trazer numa comissão e alegar fake news, que não foi feito por vossa senhoria, mas outros parlamentares aqui. Também ouvi aqui o deputado Alexandre Frota atacando membros do governo, da assessoria da presidência, falando que esses membros produzem fake news, que é o gabinete do ódio, eu fico até imaginando como é esse gabinete do ódio, parece que é um gabinete montado e que as pessoas ficam lá produzindo fake news a todo vapor e isso é uma fake news, isso não existe, não existe esse gabinete. Existem sim membros do governo que são adeptos das redes sociais, nós fomos eleitos dessa forma, eu fui eleito dessa forma, o Márcio Labre foi, o Felipe Baus foi, a Carolina de Tony fomos eleitos assim, e há uma nova geração de políticos que têm pessoas que apoiam e fazem esse tipo de política. Então ele disse que é dinheiro público pagando três elementos atacando dissidentes políticos. E é fato também que tem dinheiro público pagando deputado federal para fazer incitação a crime contra o presidente da república, como foi com ele. E por isso está sendo denunciado na PGR. Foi nas suas redes sociais para colocar lá que o Adélio tinha sido incompetente, na verdade fez uma enquete fazendo chacota com a tentativa de assassinato do presidente da república, então deputado federal, questionando se o Adélio tinha sido incompetente ou distraído. E aí não tem problema o dinheiro público, né? Inclusive está sendo noticiado que ele usou dinheiro público para pagar banquete, em torno de três mil e seiscentos reais e disse que pagaria, usaria todo o dinheiro dele porque era dinheiro que ele fazia jus, que ele tinha direito. Então nesse momento não tem problema o dinheiro público, né? Falo aqui também da fala do deputado Rui Falcão, em que ele, assim como um senador que nos antecedeu, falava que fazia essa correlação de milicianos com o presidente ao assassinato de Marielle. E aí depois foge pela tangente dizendo que não, não queremos fazer nenhuma acusação leviana, mas já fazendo, mas já fazendo. Dizem até que há uma relação do presidente com milicianos que estão envolvidos com o assassinato de Marielle. Isso não seria uma fake news, porque quando houve jornais, mídias divulgando que o PT tinha um diálogo cabuloso com o PCC e depois de tanto nós ouvirmos que o PSL é partido de laranja, que o governo é de milicianos, eu mesmo fui e fiz uma associação de que o PT era partido dos traficantes. E sabe o que aconteceu? Eu fui para o Conselho de Ética da Câmara. Eles podem tudo. Eles podem nos atacar, fazer as ilações, fazer ataques levianos, propagar fake news, mas desde o momento que nós respondemos, vem uma censura. Que é isso que parece que acontece aqui, nessa CPMI. Que é uma CPMI que deveria estar investigando fake news, mas o que se está investigando aqui, na verdade, é fazendo um tribunal de exceção contra aqueles que são opositores de alguns deputados daqui. Por exemplo, eu vi aqui um senador falando, fez até uma apresentação, colocando de botes, perfis falsos, linchamento virtual, falou de sectarismo, milicianos. Tudo isso me lembrou da época do governo PT. O governo PT tinha, formaram os famosos MAVs, militância em ambientes virtuais. Para quem não conhece, olha aqui, Folha de São Paulo, 2011. PT treina a patrulha virtual para atuar em redes sociais. Militantes usarão rede para rebater reportagens negativas contra o partido. Sigla vai editar manual do tuiteiro petista para ensinar filiados a fazer propaganda e espalhar mensagens na internet. E aí você, dando uma passada rápida na reportagem, vocês veem que é o conceito disso que vocês estão combatendo aqui, só que era feito pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores. O PT vai montar uma patrulha virtual e treinar militantes para fazer propaganda e criticar a mídia em sites de notícias e redes sociais como Twitter e Facebook. O partido quer promover cursos e editar um manual do tuiteiro petista com táticas para guerrilha na internet. É isso aqui que vocês estão dizendo que está acontecendo. Guerrilha na internet acontecia no governo PT. E eles bancavam, financiavam. Quantos blogs que vocês conhecem tinham de uma bolada, tinha um monte que era financiado pelo governo federal, na época com o PT. E naquela época, todos se calavam. Na verdade, aquilo ali era denunciado por algumas pessoas, algumas pessoas como Olavo de Carvalho, como nós naquela época, ainda como ativistas, denunciávamos e nada daquilo chegou a ter uma CPMI ou chegou a ter esse teatro que muitas vezes está acontecendo em torno de algo que não é da forma que está sendo propagado. E aí também ouvi tanto o senador Humberto quanto o outro senador falando a respeito da questão dos disparos virtuais, dos disparos em massa no WhatsApp. Dizendo, foi também o Ivan Valente, o deputado federal Ivan Valente, que é uma pena que não esteja aqui. Reportagem de 28 de março do G1. TSE multa a campanha de Haddad por disparos em grupos WhatsApp. Ou seja, eles pegam uma meia-verdade e o completam com mentiras inteiras. Atacam como se nós tivéssemos ganhando uma eleição com fake news, mas eles mesmos sobreviviam a respeito de fake news, sobreviviam com fake news, atacavam seus adversários com fake news. Quem não se lembra, durante a campanha, até o próprio Haddad divulgou aquela falsa suástica que foi feita por uma menina de esquerda em sua barriga. Aquilo foi uma fake news. Ninguém se retratou. Então não tem como chegar e atacar apenas um lado, de uma forma unilateral, como se nós fôssemos os propagadores de fake news, porque, na verdade, isso sempre foi o modus operandi da esquerda, do PT, através dos militantes e ambientes virtuais. Tchau, 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 tchau Obrigado.